Fala pessoal, tudo beleza? É o professor Rafa que tá aqui e vamos lá, hein? Reta final do nosso treinamento tá chegando, mas ainda não acabou. Tem muita coisa, muito aprendizado ainda. Então, esse vídeo aqui eu vou tá falando aonde você pode achar e assistir todas as aulas do nosso treinamento pra que você possa aproveitar tudo e ter a melhor experiência possível. Eu vou falar sobre a mentoria que vai rolar hoje, como é que vai funcionar esse nosso quinto dia, sobre o nosso acompanhamento no grupo do Facebook. Então, presta atenção e assiste esse vídeo até o final, tá bom? Vamos lá junto comigo? Primeiro lugar, tá? Até agora, já rolou aqui nesse treinamento. Aula 1, aula 2, aula 3 completas. Eu falei que ia entregar 3 aulas completas pra vocês de violão? Entreguei, tá bom? Na segunda, na terça e na quarta-feira. Essas aulas estão disponíveis na nossa página do treinamento. Nessas aulas você vai aprender, entender tudo o que você precisa pra aprender a tocar violão de uma forma 100% prática, mão na massa, sem você ficar perdendo seu tempo. Então, eu ensinei, ó, os erros que você não deve cometer na hora de aprender a tocar violão. A gente deu pra um tapé inicial ensinando como ler e montar qualquer acorde no violão. Técnica pra soltar os dedos. Técnica MTR pra você dominar qualquer ritmo que você queira no violão. Primeiro ritmo Coringa, que é um ritmo que se encaixa em todos os estilos musicais, basicamente. Tá bom? Tá lá na aula 2. Na aula 3 eu ensinei o sistema de 5 passos, que é pra você conseguir pegar qualquer música que você queira aprender a tocar no violão, saber como treinar de uma forma prática e tocar ela do início ao fim, sem você errar. Técnica pra ganhar agilidade nas mudanças de acorde. Pra você montar os acordes com mais facilidade e memorizar os acordes com muito mais tranquilidade. Como juntar a mão direita, a mão esquerda. Ó, tudo isso na aula 1, aula 2 e aula 3. Tá tudo na página do treinamento. Vai estar no link ou aqui acima, aqui abaixo. Dá uma olhada, você vai encontrar. Clicou, assiste as aulas na sequência pra tudo se encaixar e fazer sentido. Tá bom? Também tivemos as sessões de mentorias 1, 2, 3 e 4. Inclusive, ó, na mentoria 3, na mentoria 4, não foi só a sessão de mentoria. Teve aulas bônus também. Ontem rolou uma aula bônus, onde a gente falou sobre como ganhar agilidade nas mudanças de acordes, que é uma das maiores dificuldades pra quem tá aprendendo a tocar violão. Então assiste as mentorias. Essas gravações também estão disponíveis na nossa página do treinamento. Tá bom? No mesmo link. Agora, vamos avançar mais um pouquinho aqui, tá bom? Eu falei pra vocês, quando vocês entraram no treinamento, que eu acompanharia vocês de forma individual, personalizada, tirando todas as dúvidas, corrigindo os treinos, né? Durante 5 dias. E esses 5 dias estão chegando ao final. Hoje é o quinto dia já, tá bom? Portanto, se você ainda não postou nenhum treino no nosso grupo do Facebook, lembrando que é um grupo fechado, né? Onde somente quem tá aqui no treinamento é que dê acesso, então ninguém vai ficar vendo as suas postagens, não precisa ter vergonha, tá? Se você ainda não postou os seus treinos lá, se você não tirou as suas dúvidas, tá esperando o quê? Aproveita. Até hoje, à meia-noite, eu vou estar lá te acompanhando, tá bom? Então, posta os seus vídeos de treino, posta as suas dúvidas, as suas perguntas lá, que eu vou te responder até no domingo. Tudo certinho pra você não ficar com nenhuma dúvida e aproveitar ao máximo esse acompanhamento aqui do treinamento, tá bom? É muito importante pra eu saber se você tá treinando certo, se você tá treinando errado e o que eu posso passar de recomendação, de ajuste nos seus treinos e você tenha muito mais facilidade pra evoluir. Então, o acompanhamento é uma das coisas mais importantes para o aprendizado do violão, pra você ter certeza de que você tá no caminho certo e de que você tá treinando da forma correta pra você ter os resultados que você tá esperando, tá bom? Então, ó, até hoje, meia-noite, bora lá e posta que eu quero te acompanhar. Fechado? Combinado? Bom, como é que vai funcionar, então, o nosso quinto dia de mentoria, nossa última mentoria do treinamento? Presta bastante atenção, tá? Hoje, 19 horas, nós teremos uma sessão de mentoria. Junto com a mentoria das perguntas e respostas, né, tradicional, nós teremos uma aula bônus. Então, vai ter uma aula bônus mais a sessão de perguntas e respostas. Nessa aula bônus, nós vamos fazer um treino prático de ritmo, tá bom? Que é uma das maiores dúvidas de quem tá aprendendo a tocar violão também. Então, vou falar tudo sobre ritmo, a gente vai treinar juntos, já deixa o seu violão um jeito, se prepara, coloca aí na sua agenda pra você participar ao vivo, caso você não possa ver ao vivo, depois você pode assistir a gravação, tá bom? Da mentoria. Mas, eu recomendo que você esteja lá junto comigo, porque além de treinar, você já pode tirar uma dúvida direto comigo, tete a tete. Fechado? Então, se programa aí, 19 horas ao vivo, a nossa quinta e última mentoria do treinamento completo de violão pra iniciantes, tá bom? E pra gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, se você, após o treinamento, quer continuar tendo o meu acompanhamento de forma individual, personalizada, ontem eu liberei o vídeo 4, onde eu explico tudo sobre o meu programa completo de aprendizado no violão, né, de mentoria e de acompanhamento, pra que eu possa realmente pegar na sua mão e te levar até o seu aprendizado completo no violão, pra você tocar qualquer música que você goste com facilidade, na prática, curtir o violão com a sua família, com seus amigos, na sua igreja, enfim, tá bom? Nesse vídeo 4 eu explico em detalhes como é que funciona esse programa de acompanhamento, de mentoria, tudo que tem dentro dele, eu mostro por dentro, né, e aí você vai saber exatamente como é que ele funciona pra você poder realmente dar continuidade no método, continuar tendo o meu acompanhamento e avançando cada vez mais no seu aprendizado. Então, se você não assistiu o vídeo 4, eu recomendo que você assista também, tá, o quanto antes. Tamo junto, é isso aí, a gente vai se falando e eu te vejo hoje, a gente tem um encontro marcado, aonde? Na nossa sessão de mentoria às 19 horas. Tamo junto, galera, é isso aí, bora pra cima!